Fraternidade em tons de luar Quero soprar as pétalas das flores E fazer voar delas centelhas de ilusões Que permitam sonhar de emoções Em tanta gente que nada tem Gostaria de sentir entre os dedos o ar Que fizesse-me a tamofusear a esperança E que das minhas mãos saíssem Flasso de uma luz inventada Que iluminasse a penúmbra de tantos seres Alguns até em total escuridão Sentiria imensa alegria a abrir os meus braços E deles brotassem a felicidade e a igualdade Ah, como eu gostaria que bastasse um sorriso Um sorriso só, dos meus e todo o mundo sorriso Se eu gritasse e do firmamento caíssem como estrelas cadentes Pão para os de sorte esquecida E luz para os de mente anoitecida Se em cada esquina que eu virasse Se encontrasse um rosto com o brilho do sol E em cada rua de asfalto negro Crescesse a fraternidade em tons de luar Se o meu pensamento conseguisse a mutação do mal pelo bem Da tristeza pela alegria E da guerra pela paz Eu seria outro Seria feliz Por trazer a felicidade Mas sou tão somente humano Poema de José Carlos Moutinho Na voz do próprio E aí E aí Amém.